Jesus, Aquele que deixou toda a Sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Por nos amar Que amor é esse? Que amor é esse? Sim, Jesus Cristo Desejado Encheu toda a terra Com Tua graça e perdão Jesus Jesus Aquele que deixou toda a Sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar Redentor Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Que a glória Que nos ama Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu sinto nessa hora Eu sinto nessa hora Jesus pedindo para a gente se ajoelhar Na presença dEle E a gente receber desse amor E ali aos pés de Jesus A gente receber tudo aquilo que a gente precisa Então se você pode nessa hora Então se você pode nessa hora Se ajoelhar E se colocar nesse lugar De entrega Jesus E de adoração Sim, Jesus Que amor é esse? 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 Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que nos cobre de misericórdia Que nos liberta de todo medo Que cobre multidões de erros Que amor é esse, Jesus Que amor é esse, Jesus Inexplicável és Que amor é esse Que foi até a cruz Que amor é esse Que se entregou por mim Que amor é esse Que nunca falha, nunca nos deixa Que amor é esse 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 Cristo Mungido de Deus Ninguém fez Ninguém fez o que o Senhor fez Ninguém fez, Jesus Enchendo na terra Com tua graça e perdão Olhe pra Jesus Ele tá bem na tua frente Sim, Jesus A chamamos Talvez você tenha E tenha algo Pra falar pra Jesus Que você ainda não conseguiu Então não tenha medo Olhe pra Ele nessa Olhe, fala pra Ele Sinto que tem coisas Guardadas no seu coração Que você precisa Voltar pra fora Você precisa falar E Jesus E Jesus Ele tá olhando Ele tá olhando pro teu olho Sim, Jesus Somos libertos A olhar pra ti, Jesus Somos curados A olhar pra ti, Jesus Não tenha medo Nessa hora Olhe pra Jesus Lindo, Jesus Te amo Eu te amo Eu te amo, Jesus Toma o meu coração Toma todos meus planos Toma toda minha vida Tira o medo Que me faz dizer, Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta velha é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E me tira o medo Que me faz dizer, Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas E a porta velha é você A porta velha é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Entre na casa nessa hora Você já está dentro da casa Não há palavras Quando estamos diante de Jesus Não há palavras Você não precisa falar Mais nada pra Ele Porque Ele está bem Na Tua frente Aproveite a presença De Jesus nessa hora Ele dá abrir Ele tem done Ele tem Ele tem Ele tem Amém. 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 Amém.